Ae caralho, ae porra Esse é o canal só bailão Piraia do pega, eu nunca te amei Piraia do pega, eu nunca te amei Amor é só de mãe, e você só caduquei Amor foi só de mãe, e você só perdeu Amor é só de mãe, e você só perdeu Amor é só de mãe, e você só perdeu E depois do Mandelon, eu vou te fazer o convite E depois do Mandelon, eu vou te fazer o convite Pode vir, vem cá, moleque, essa fadeza na suíca Boto na pepeca, te soco naquele pique O Didi Couto é o cara, sei Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique Boto na pepeca, te soco naquele pique Piraia do pega, eu nunca te amei Piraia do pega, eu nunca te amei Amor é só de mãe e você só perdeu Amor é só de mãe e você só perdeu Amor é só de mãe e você só perdeu Amor é só de mãe e você só perdeu